Olá pessoal, bem aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje é abertura de caixa do ciclo 4, tá? Que o meu pulou 3, foi direto pro 4. Na verdade 3 e 4. Então, antes de iniciar, já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos, tá? Tá? Logo aqui de início temos a revista Espaço Natura, do ciclo 6, que eu vou gravar o mais rápido possível pra vocês. Pedi lá do Emporio 4 caixinhas dessas daqui. Como a gente iniciou o ciclo, se tiver disponível ainda, eu acho que vale muito a pena pegar, porque ela é muito bonita, tá? Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Ó, 1, 2, 3 e 1 que eu já deixei de lado ali pra mostrar. Veio aqui também a amostrinha do Ilia Dual. Veio eles que mandaram de brinde, tá? Eu fiz o resgate de 1 ponto que eu tinha dessa sacolinha M, que agora ela tá valendo 1 ponto, igual a sacola P. Eu acho que vale a pena mais pegar a M, né? Veio esse kitzinho que eu peguei pra pronta entrega. Vem... Vem... Não, essa daqui é a saboneteira. Vem a colônia, tá? Da mamãe e bebê. Vamos ver se foca. Vem um lencinho daquele pequenininho com 16 unidades. E vem uma caixinha de sabonete com 2 unidades, né? De sabonete. Tava na promoção. E veio essa sacolinha, que também é dele. Não sei se no da revista vem, mas eu acho que deve vir. É que tava indisponível, eles colocaram outro combo que vem a mesma coisa. Só muda o código. Eu peguei pra pronta entrega, tá? Peguei também aqui uma saboneteira, que vem com o sabonete do mamãe e bebê, pra pronta entrega. Peguei aqui o caiaque extremo. É o Del Corporal, né? Ops! O Del Corporal, que vem com refil. Peguei pra pronta entrega. Tem aqui também aquela revistinha, que é só com os kits, né? Do Dia das Mães. Ó. Aquela fininha. Também vou ver se eu gravo pra vocês logo. Veio aqui o Revista Minha Natura, também do ciclo 6. Que eu também vou gravar. Aí aqui. Comprava o condicionador Plante, né? E ganhava o shampoo. Ó. Deixa eu ver. É, esse daqui é o shampoo, tá vendo? Vale muito a pena. Como começou agora o ciclo. Agora pra mim começou acho que dia 2. Mas a gente ainda tá aí perto, né? Hoje é dia 9, dia 10. Não me recordo. Aqui ó, mais um. Foram dois a pronta entrega e um kitzinho é de cliente. Então foram três, tá? Aqui tem um shampoo e um condicionador. Aqui mais um condicionador. E aqui mais um shampoo. Vou deixar aqui no cantinho. Então esses dois é meu a pronta entrega. O outro que eu tirei é de cliente. Peguei aqui também um Ex Buriti, que tava lá no Empório. Vamos lá ver a data de validade. Vocês não vão conseguir ver, mas tá no mês 7 de 2020. Vamos ver se foca. Tá aqui ó, 2020. Peguei dois Ecos Castanha, que também não vai ficar por muito tempo, né? Eles, se não me engano, vieram na edição limitada. E aí eu peguei a pronta entrega, só dois. Tá bom? Também pra caramba o preço. Quem puder aproveitar. E agora vamos lá para a Empório. Aqui é um lápis. Deixa eu ver se eu consigo focar. Vamos ver. Não tá focando, mas é um delineador cremoso. Esse daqui é pra lábios, tá? Esse é o Rosé. A validade tá 6 de 2021. Tá muito boa. É da Una. Esse daqui tá num preço muito bom lá no Empório. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, pra gente ver a cor dele. Peguei a pronta entrega, tá? Ó, vem essa pontinha. Como é pros lábios, né? Agora eu não consigo colocar. E aqui, ó, o Rosé. Muito bonito. Acho que tá dando pra ver, né? Vamos ver. É, não tá querendo focar, mas deu pra ver agora, tá vendo? Então, vamos colocar aqui com cuidado pra não machucar. Depois eu coloco a tampinha. Aqui tem outro. Esse daqui é o... Vamos ver a cor dele. É o Rouge. É já mais puxado pro vermelho, né? E a validade dele tá 3 de 2021. Também tá muito bom. Esse também é dos vários lábios. Ó, a pontinha é do mesmo jeito. E vamos para a cor dele. Ó. Meio, um vermelho mais claro, né? É, aqui tá mais claro no vídeo. Mas ele é um pouquinho mais escuro do que tá no vídeo. Tá muito bom o preço deles, viu? Tô tentando colocar a tampa aqui pra não machucar. Pedir um desse daqui também, que é o Terra Cota, que também é para os lábios. Esse tá... Esse é da aquarela, tá? Tá 7 de 2020. Lá no Empório. Ó, esse é o Terra Cota. É mais puxado pro marrom. Aí veio aqui... Esse é de cliente. Não, esse não é de cliente, não. É um batom líquido. É mate roxo. 10 de 2019. E esse já tá muito perto a validade. Vou abrir aqui pra vocês verem. No outro vídeo eu postei um dele, eu peguei pra mim. A cor dele é bem bonita. Ó. É essa corzinha aqui. Eu peguei um pra mim. Aqui temos a máscara de volume, que é de cliente. A validade tá um de 2021, mas é da revista, é normal. Deixa eu ver se dá pra dar uma abridinha aqui. Sem machucar. É essa máscara de cílios, ó. Da aquarela. É volume e boom. Veio aqui também um corretivo. Esse daqui é o beige castanho. Esse eu peguei lá no Empório também. Vamos ver a cor do beige castanho. Ele é mais escurinho, tá vendo? Um pouquinho mais escurinho. Deixa eu ver a validade dele. 3 de 2020. Tá valendo a pena. Porque tá bem longe. Esse daqui é o claro 22. E esse daqui é o médio 22. É de cliente. Deixa eu ver se dá pra abrir. Tá vendo? Tá vendo? Pra vocês terem noção da cor. Ó, esse já é mais clarinho. E esse é de cliente. É normal lá da revista. E esse... Vamos ver a cor dele. Daí dá pra gente ter noção, né? Ó, esse é mais claro ainda. Que esse daqui é o claro 24. Ó. Bem clarinho. Aí, vamos lá. Esse daqui é o delineador marrom. Que é da aquarela. Também é do Empório. Válido até 10 de 2019. Também tá muito perto, né? A validade. Tá igual o batom roxo. Por enquanto, o batom roxo e o delineador não tá valendo muito a pena, não. Só se for vender muito barato pra vender logo. Esse daqui é marrom, tá? Bem bonito ele, né? Eu vou ver se eu coloco na promoção pra vender logo. Porque a validade tá bem perto. O blush tá valendo a pena. Porque eu olhei aqui a data. Ó. 2 de 2020. Esse é o Coral 2 da aquarela. Eu peguei lá no Empório também. Vamos ver a cor dele. Ó. É bem vendida essa cor aqui. É que tá parecendo mais claro, mas ele é um pouquinho mais escuro, tá? Do que tá parecendo no vídeo. Ó. Agora dá pra ver mais ou menos. E peguei 3 batons aqui também do Empório. Esse aqui eu falei a validade, né? Falei. Ó. Esse batom aqui eu peguei 3. Que é o Nude City. 10 de 2020. Também tá ótimo a data. E foram 3, ó. 1, 2... E 3 aqui na minha mão. Não posso esquecer de mostrar a caixa. Ó. Esse daqui é o Nude City. Eu achei que ele fosse um pouquinho mais claro. Lá não dava pra ver a cor, né? Que era no Empório. Mas aí eu já tô mostrando pra vocês. Ele é um pouquinho puxado pro marrom. Mas na boca deve ficar nude mesmo, né? Então foi esse o meu pedido. Eu vou mostrar a caixinha pra vocês agora. Deixa eu fechar aqui. E... Empurrar aqui. Opa! Caiu. Caiu os meus produtos. Foram só o chapô. Que caíram dentro da caixa. Ó. Quero mostrar a caixa pra vocês. Ó que bonita. Ela é muito grande, ó. Tá vendo? Ó. Aí vem a fita aqui. E ela é toda riscadinha assim, veja. E serve uma caixinha unissex, né? Serve tanto pra homem como pra mulher fazer kit. O laço dela é tipo meio dourado. Tá vendo? Bom, é linda a caixa. Eu acho que vale a pena. Ela é bem grande. Vou colocar um perfume aqui pra vocês verem, ó. O tamanho que fica. Então ela é bem grandona mesmo, tá? Então foi esse meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Um beijo e até o próximo.